Para vencer o mal Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos 12, 21 Muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal não basta essa meia bondade peculiar a quanto se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. E aí E aí